E hoje vamos iniciar a nossa aula, que nos vou pedir que tenham à nossa mão uma de cima de escoadinha. Palhinha do rosto, não precisa muito mais, tá bem? Dobramos a toalha, as mãozinhas na ponta da toalha. E o que vamos fazer desta vez? Espreguiçado, vamos esticar e estica, 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 estica e fazemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, em cima. Novamente o outro lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, em cima. Volta novamente à frente e faz 1, os braços bem esticadinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, muito bem. Vamos fazer repetir novamente mais duas vezes, em cima. 5 e 6, vai ao lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai em cima. Volta novamente ao lado. 5 e 6, em cima. Vamos à frente. À frente, os braços bem esticadinhos, como eu disse há bocado. Vamos rodar os ombros para trás. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 2, 5. iffeis hasta ahí. Tente novamente e rodamos para a freta, boa, vamos agora com subiço, com subiço, 5 e 6, muito bem, rodinha em cima das perninhas, pescocinhas bem direitinhas, bem encicadinhas, com as costas direitas e com as costas em cadeia, o que vamos fazer, os mãos em cima da toalha, em cima das perninhas e vamos esticar, perninha esquerda, estica, estica, vamos tentar aguentar o mais possível, sem dor, se virem que entretanto começa a ver a perninha ou o joelho, abaixamos mais um bocadinho, 5 e 6, boa, para baixo, fazendo a melhor coisa com a outra perna, boa, para baixo, aqui mais uma vez, perna esquerda, sobe, só que desta vez o pé estica, 5 e 6, para baixo, vamos seguir ao outro, pés estica, para baixo, muito bem, e agora, com as mãozinhas, com os braços na cadeira, fazemos a mesma coisa, como depois vamos tentar, estica, estica ao pé, 5 e 6, abaixo, 5 e 5,5 e 6, muito bem, 5 e 6, muito bem, e tanto, boa e minha peça, desculpa, não é possível, vamos aqui, lá, irei direitinhos, costas direitas, Mães sentadinhos, só lendo o pé bem colocada no chão e vamos com as mãos, os bracinhos da cadeira, bem confortadinhas, vamos lá e vamos então pedalar, vamos lá subir as pedras, levantadinha, isso, bem curtidinhas, descontraídas, bem lá, vamos subir, matem e vamos subir mais o joelho, isso, isso, muito bem, e agora mais baixo, muito bem, e mais devagar, solte e faz uma pausa, solte e faz uma pausa, e conta, 1, 2, 3, em baixo, 1, 2, 3, em baixo, 1, 2, 3, em baixo, isso, muito bem, e reflete um pouquinho mais caro, com as 3, em baixo, isso, mais um, isso, e mais outra, 1, continuamos mais uma vez sentadinhas, e para terminar com a cadeirinha, o que vamos fazer é arrastar, afasta e junta, afasta e junta, bem, só isto, vamos lá, começar, 2, 3, 4, 5, 6, 7, isso, e 8, perna afastadinha, o que vamos fazer é rodar com o pezinho direito para dentro, e 1, e 2, e 3, e 4, e 5, 6, 7, e 8, o esquerdo, 1, 2, 3, rodar, 4, 5, 6, 7, e 8, muito bem, puxar um bocadinho mais para o ombro e até o lado, continuamos com as costas direitas, e vamos ser a mesma coisa, só que é, passa a pesoura, isto fica 1, 2, 3, e se abaixo ao pé, 4, 5, 6, 7, e 8, um bocadinho mais alto, 1, 2, 3, 4, 7, e 8, mais um, 4, 5, 6, 7, e 8, muito bem, vamos fazer tudo em conjunto, agora vocês já não conseguem, pernilha junto, costas direitas, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, e 6, pé direito, 1, 2, 3, 5, e 6, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, repete, mais rápido, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e 8, muito bem, mostrar as costas as costas de estar cadeiras, botamos até na nossa bolinha, e bem esticadinhos, puxar aqui, deixar assim umas pontas, para mim, a perna tem uma marca, bem esticadinho, e vamos atrás, asletas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, muito bem, e agora, 1, esticar bem, e contar, 2, 4, 5, 6, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 5, 6, 4 e 6, em 5, para o outro lado, mãozinha para a cabeça, 5 e 6, repete em cima e vai em baixo, 1, esticulo, 2, esticulo, 5 e 6, vamos ao lado, mãozinha, em cima, para o outro lado, em cima, à frente e pousa novamente nas pernas, vamos abrir e fechar as mãos, desculpe daí, vamos a fazer força com a toalha, isso, muito bem, isso, voltamos a pegar na toalha, sentamos mais a linha da cadeira, no centro, para ser mais suado que no centro da cadeira, juntamos mais as mãozinhas, isto aqui, deixamos as fontes, esta ponta fica, esta também fica, e o que é que vamos fazer, vamos fazer peito, joel, está bem, peito, joel, vamos fazer isto 8 vezes, vamos lá, 1, 2, 3, 8, e agora, ao lado direito, vamos lá puxar 4 vezes, 1, 2, 3, 4, joel, vamos lá puxar 4, joel, para o outro lado, 1, 2, 3, 4, joel, vamos fazer isto novamente, está bem, vamos 2 vezes, 8 vezes, peito, joel, 1, isso, 5, isso, e 8, Vamos ao lado, um, à frente, outro lado, à frente, João, vamos repetir isto mais uma vez, está bem? Oito vezes à frente, vamos lá, uma, duas, três, seis, e oito, quatro lados, à frente, à frente, muito bem, e por aí, pulidinha, novamente, aqui, nas costas da cadeira, puxar, os rapios tudo mais para trás, é isso, espero que não tenham dor e continuem a fazer os exercícios, está bem? O que vamos fazer agora, os bracinhos aqui, olha, os braços da cadeira, está bem? Péus bem assim, nos moscos, exatamente, e o que vamos fazer da manhã? Tocamos o palmo esquerdo, desxemos e puxamos atrás, nos fazemos a mesma coisa, a mão esquerda, ombro está bem? puxa atrás vamos lá começar 1, 2, 3, o sol 1 2 3 e 4 fazemos o tempo esquerdo e 1 e 2 e 4 e agora que os dois são bem o tempo e 1 puxou 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 isso, novamente ao direito e 2 e 4 isso, fazemos com a esquerda 1 muito lá 3 e 4 e 2 e 2 puxou laterais 2 empurra 3 3 4 e 4 e 2 e 3 e 4 e 4 e 8 e muito bem tem que conseguir mais salto melhor, não é, isso, isso, muito bem, isso, 5, 4, 3, 2, 1, desceu, e há bocado mudamos para dentro os preços alternativos, agora mudamos para fora, isso, descontrai, descontrai, muito bem, descontrai, 5, 4, 3, 2, 1, e 0, muito bem, vamos furtir novamente, para mim, para mim, para mim, para mim, para a segunda carreira, estico o corpo, estico o pé, e voltamos outra vez, e para as suticas, muito bem, vamos lá, 5, 4, 3, 2, 1, 0, em baixo, vamos novamente, rodar para fora, descontraio, isso, quatro, três, dois, um, e zero, muito bem, voltamos a sentar-me ao meio da terra, mais uma vez a nossa toalhinha, muito bem, a toalhinha aqui, atrás do pepecino, ok, e o que vamos fazer, as mãozinhas sempre agachá-las, prontos de um lado e do outro, vamos limpar o nosso escoço, vamos bem ao pé, vamos limpar o escoço, não, isso, bem, estímulo ali, ou linha dos ombros, isso, puxou, isso, puxou, isso, vamos lá, puxa, puxa, isso, 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 muito bem, vamos lá, isso, e agora em cima, expediçamos, expediçamos, e se voltamos novamente atrás, iremos fazer, quatro a um lado, quatro para o outro, vamos lá, um, dois, três, quatro, parou, mais uma, um, dois, três, quatro, parou, um, em cima, estica, estica, quatro, três, dois, um, em baixo, pera linha, sempre a vez a linha à toalhinha, o que é que vamos fazer, rodar os ombros para trás, muito bem, é isso, isso, expira, e deita para fora, expira, e deita para fora, expira, e deita para fora, mais uma vez, muito bem, continuamos mais um exercício com a nossa toalhinha, cinco as pontinhas, deita para fora, a toalhinha, junto ao joadinho, e sentadinhas, vamos fechar o joadinho, para cima, puxa, puxa, até onde puder, puxa, puxa, e conta, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, e oito, em baixo, em baixo, descanso, conta, cinco, três, dois, um, puxamos o outro, puxa, 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 um, dois, três, seis, em baixo, e volta novamente, repete com o joadinho esquerdo, puxou, um, sete, cinco, três, e oito, em baixo, já sabe, descansa, três, dois, e um, puxa, novamente, o direito, de cima, cinco, sete, e oito, muito bem, puxou, em cima das pernas, descança, e um, muito bem, vamos fazer agora, puxou, puxou, deixa de vir, a mãozinha agarrada, e atrás, e esticou, vamos fazer, limpar as costas, aqui, então, vamos limpar as costas, um, cinco, sete, e oito, muito bem, deixamos, puxamos novamente, esta pontinha, para trás, agarra, para trás, e fazemos a mesma coisa, cinco, seis, sete, e oito, muito bem, largou, chega aqui, puxou, enrola o posto, e o que vamos fazer, agarrar nos pontinhos, e isto é que vai, fazer força no nosso, no nosso espetinho, e puxá-lo para trás, três, quatro, cinco, seis, e oito, muito bem, voltei nisso, novamente, só que desta vez, vamos subir, os cotovelos, seis, sete, e oito, muito bem, último exercício, outra vez, a tudinha à frente, as pontinhas, sempre a dar, pernas juntinhas, se conseguia, receber, então, mais estabilidade, com a perna afastada, fazem com a perna afastada, está bem, adaptam, às vossas necessidades, vamos lá, vamos levar a telhinha à canela, um, e subiu, dois, vamos repetir isto seis vezes, três, quatro, cinco, e seis, vão ver, o que vamos tentar fazer, um bocadinho mais rápido, ok, vamos lá tentar, três, dois, um, começou, e um, e dois, três, cinco, seis, subiu, e ponto, três, dois, um, devagar, dois, dois, cinco, e sete, agora, mais rápido, um bocadinho, vamos lá, três, dois, um, um, dois, dez, três, quatro, e cinco, e seis, subiu, três, dois, um, devagar, um, dois, três, quatro, cinco, e seis, e isso, muito bem, muito bem, colinha aqui ao lado, não vamos precisar mais, e o que vamos fazer, é subir e descer os ombros, costas direitos, isso, isso, um, boa, dois, vamos lá, três, descontrair, e vamos subir, quatro, cinco, seis, e isso, sete, e oito, vamos subir os dois ao mesmo tempo, e descer, e um, boa, dois, três, quatro, cinco, e isso, seis, e isso, sete, muito bem, e oito, vamos lá, subir, só o direito, novamente, e um, mais rápido, quatro, seis, oito, vamos ao outro, um, três, seis, sete, oito, os dois, e um, dois, três, せて, sete, e oito, pronto, a fim a estar floral às co seminaras da cadeira, e mostradinho, o que vamos fazer é, guardar a nossa cabeça, da esquerda para direita, E um, muito bem, o outro lado, e dois, com o seu bem, o outro lado, e três, muito bem, o outro lado. E cinco, e seis, e sete, boa, e sete, boa, e oito, muito bem, agora, mãozinha direita, puxa aqui no cima, puxa, não batemos todos, as vossas mãozinhas, puxa, e um, dois, três, quatro, cinco, e seis, trocou, mão esquerda, puxa, um, dois, três, quatro, cinco, e seis, muito lado, as mãozinhas atrás, acertarem, acertarem as mãoszinhas, e puxarem os ovos, é isso, puxa para trás, um, boa, puxar o dovelo, puxa, a mãozinha quase pequena, puxa, e seis, muito bem, troca, puxa, e seis, e seis, e seis, volta outra vez atrás, agarra as mãozinhas, Isso, puxa e sente o núcleo à frente e sente o núcleo à frente. Puxa o núcleo à frente e sente o núcleo à frente e sente o núcleo à frente. Vá para trás do que o outro lado do núcleo à frente. Puxa o núcleo à frente e sente o núcleo à frente e sente o núcleo à frente e sente Isso, vem em cima, a mão atrás, a outra mão puxa o outro bem, 5 e 6, afasta-o, outra mãozinha, muito bem, afasta-o, vamos, uma mão no ombro, outra mão no ombro, e vamos apertar, isso, afasta, mãozinha, mãozinha, vamos dar o ombro assim e apertar, aperta, aperta, isso, afastou, mais uma vez, mais um ombro assim, aperta, muito bem apertadinho, isso, faz um beijinho e até à tosse, espero que este exercício que fizemos hoje, vocês se sintam melhor e tenham um dia mais saudável e com muito menos dores, obrigada.